Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Hoje é dia de jogo final. Estamos na última fase desta competição que teve emoções do início ao fim e muito bom futebol. Realmente foi um campeonato que honrou a tradição dos grandes jogos da competição. Agora chegou a hora da decisão. Hora de conhecer quem foi o melhor time de todos. E como era de se esperar, também é dia de muita festa nas arquibancadas. Este campo nas margens do rio Guaíba mostra toda a influência do sul da Europa em Porto Alegre, cidade fundada por imigrantes da ilha de Açores. Dois times e o mesmo sonho, conquistar o título. Difícil dizer quem é melhor, né, Mauro? Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor. Bom, meu, não posso. Só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível, e que a taça vai ficar em ótimos pés. Independente do resultado final, quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeonato. O Manchester United começa a busca pelo título, resta grande final. É aquela coisa da tal fase de esclosco. Portanto, tudo é chato, mas é necessário. Isso precisa ter cautela. O golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Show, roubou a bola na hora certa. Não disse, Rashford. Tá mano a mano, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E ele consegue o desarme. Meteu um bico nela, lá pra frente. Ele avança, ninguém segura. Deixou o marcador da saudade. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Passe pra frente. O goleirão mandou lá pra frente. Rashford. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou, segue o jogo. Chegou. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Mandou a bola pro ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Rashford. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou a bola ali pela esquerda. A metida de bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Abatida! Mais um chute. Perdeu! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. Saiu ali na lateral. Saiu ali na lateral. Meteu ali pela esquerda. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Mandou um balão lá pra frente. O árbitro apita. Chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo é ótimo, mas bastante equilibrado. Ninguém mereceu ter a vantagem no placar. O que é normal numa partida dessa grandeza. Os treinadores vão ter tempo pra conversar com os atletas. E eles vão ter tempo pra definir essa grande partida. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vem a batida! Boa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Chegou a hora da substituição. Conseguiu tirar a bola dali. Diogo Dalot. Vai marcar. Rashford. Afastou o perigo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. A Kanji vai mandar a bola direto para o ataque. Rashford. Marcial. Chegou na hora certa. O Manchester United se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito deságua. Maris. Bola enfiada entre a marcação. Shaw. Shaw. Tentou a metida de bola. Estava bem ali. Tomou a bola. O jogo está parado. Marcado o impedimento. O que é isso? A defesa conseguiu afastar. Vem o passe. Sancho. Rashford. Bruno Fernandes. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se der em espaço, se der em mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Carrinho limpo na bola. Rodri. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo. Lá vem a batida! Meteu no meio da defesa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava com um peso morto enquanto. Tinha mais é que sair. Vai tentar, ela bateu o gol. Defendeu bem o goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Cobraram o escanteio curto demais. Vai pro meio da área. Entramos nos acréscimos. E ainda 0 a 0. Sancho. Lançamento por entre a defesa. Sancho. Gol! Gol! E que golaço, meus amigos! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. E agora? Será que conseguem se segurar? De Bruyne. Apita o árbitro. Fim da partida. Com uma bela atuação, a equipe conquista a Copa Konami. Olha lá. Os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles. Vão comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. Ano. sayingré. Fim da partida. Tchau. Fim da toal. Uau! Tchau! Fim da toal. Obrigado.